Bom dia, bom dia, bom dia! E aí? Que conta de bão! Eu conto que hoje é segunda e treze, né? Prove? Provo! Eu provo que hoje é segunda cedo, porque eu falo o resultado do jogo de ontem. Olha o sol ali, ó! Se aquele lá, pensa que eu gravo tudo num dia só? Engano! Vou provar! Ontem, o Grêmio jogou com vitória, venceu 4 a 0. Palmeiras venceu o Vasco, 1 a 0. Flamengo venceu o Cruzeiro, 1 a 0. O esporte perdeu para o São Paulo, 3 a 1. O jogo que eu transmiti, Corinthians, perdeu para a Chapê, 2 a 1. A décima oitava rodada fecha hoje. Oito da noite no Maracanã Fluminense Internacional. Provei? Caminhada com conteúdo já, já. Mas antes, a passadinha na rede social. Para saber quem está fazendo aniversário hoje, né? Em nome da Alfa Polo, aqui, ó. Fábrica de camisa Polo. Olha o sol! Uhul! Ontem, domingo, várias pessoas que eu conheço pessoalmente fizeram aniversário, viu? Estão na minha rede social. Conheço gente pessoalmente. Conheço outras pelo Facebook. Adriana Zanucci. Oi, Dri! Parabéns, Dri! Paulo Schwartz. Paulinho, parabéns! Leila Fernanda, esposa do amigo Samuca. Leila, beijo! Viviane Romanelli. Oi, Vivi! Vivi está se destacando na Super Tupi do Rio. Vivi, você é uma guerreira, você não é fraca não, mulher? Estou de uma aneola para você lá. A Juju é uma figura, né? Manda um beijo para ela, viu, Vivi? Amigo dentro da Tuba. Alexandro Cícia. Ale, parabéns! Elcio Paiola faz aniversário, fez domingo? Elcio, parabéns! Elcio comanda o site Futebol Interior. Sucesso esse site, hein? Parabéns, Elcio! Manda abraço para o Arthur, viu? Como eu não faço caminhada aos domingos, estou abraçando quem fez aniversário ontem. Quem vai comer bolo lá de casa? Bolo lá de casa é bolo caseiro. Franquia aqui em Sorocaba tem. Depois você navega aí. Tem aqui pertinho do Campolina, Barão de Tatuí. Bolos lá de casa. Bolo caseiro lá de casa, Sorocaba. Hoje 13 pessoas, segunda-feira. Maria Goretti Rodrigues. Goretti, parabéns! Katia Leonel, parabéns, Katia! Renata Issa, parabéns! De Andréia, parabéns! Mariane Góes. Mariere, parabéns! Sibeli também, Sibeli Grácio. Silvia Basso, parabéns, Silvinha! Tatiane Silva fazendo aniversário também, parabéns! Tatiane. Tati Alencar. Oi, Tati! Parabéns! Catarina Melo fazendo aniversário também, parabéns! Fazendo aniversário hoje. E também meu amigo Tarzan, câmera. Ô, Tarzan! Pioneiro na área aí de programas de televenda como câmera. Você é o cara, viu? Só dentro de você, viu? Pelo nosso Facebook também, viu? Aniversário antes de hoje. Segunda, 13. Vamos comer bolo lá de casa. Bolo caseiro. Caminhada com conteúdo. É um brinde essa água aqui, ó. Ibirá. Mineral e Alcarina, PHC, mil e dez. Restaurante Dinastia. Espaço para eventos. Culinária Internacional. Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil. Quarenta anos na Rebouças. Hidráulica Tropeiro. Valorize o seu dinheiro. Vá para Hidráulica Tropeiro. Ramal 10. O rodízio de pizza mais comentado aqui de Sorocaba, viu? E nome da Imob, rede de franquias imobiliárias. Você está precisando vender o imóvel aí, alugar? Um apartamento, um ponto comercial, uma casa no condomínio. A Imob cria conteúdos. Aliás, eu que crio, eu crio um conteúdo, um vídeo da sua casa, do seu apartamento para vender. E geolocalizo para deixar em destaque nos buscadores, viu? Aí vende. Aí aluga, viu? Imob é o nome. Rende de franquias imobiliárias. Você está precisando de fazer isso? Deixa no inbox aqui que a gente vai criar um conteúdo, tá bom? Vai ser legal. A gente vai dar um jeito aí, viu? E também o nome da Vida Pet Store. A loja do seu pet mais completo aqui da região, viu? Três unidades. Na Austin Luiz. No Shopping Granja Olga. E também no Road Shopping. Legal? Vida Pet! Bem, vamos para a caminhada ali hoje? Qual que vai ser o assunto, hein? Olha esse fundo, ó. Dá uma olhada. Olha que maravilha do lugar. Que maravilha. Deixa eu ver o que eu vou falar. O papo dessa segunda. É preciso ir embora, viu? Você tem ideia do que é essa frase? É preciso ir embora. O que você está falando, hein? Ir embora. É importante para você entender que você não é tão importante assim. A vida segue com ou sem você por perto. Pessoas nascem, morrem, em casa, separam. Resolve problemas que antes você acreditava que só você resolveria. É chocante libertar a dor para seguir vivendo. Mas nem sua mãe, nem seu pai, nem seu ex-patrão, nem sua empregada. Ninguém. Parece besteira, mas a maioria de nós tem a noção bem distorcida da importância do próprio umbigo. Novidade para quem sofre desse mal. Ninguém é insubstituível ou imprescindível. É preciso ir embora às vezes. Ir embora é importante para que você veja o que você é muito importante. Seja por dois minutos, por dois anos. Quem sente sua falta não sente menos ou mais porque você foi embora. Apenas sente por mais tempo. O sentimento não muda. Algumas pessoas nunca vão esquecer do seu aniversário. Você estando aqui ou lá na Austrália. Lembra aquele comercial? Esse papo de saudade de você, vamos nos ver uma hora, é politicagem. Quem sente sua falta vai sempre sentir e agir. E não se preocupe. O filtro é natural, viu? Vai ter sempre aquele seleto e especial grupo que vai determinar na frase. Que saudade de você. Por isso eu estou tentando mandar um áudio. Ou porque está tocando a nossa música. Ou então, comprei uma passagem. Ou ainda, desce agora que eu estou passando aí. Boa, né? Tem mais, viu? Por que você não leu o meu WhatsApp? Você viu a mensagem que eu deixei agora aí? Então, vai embora. Vai embora do trabalho que te atormenta. Aquela relação que você sabe que não vai dar certo. Vai embora da galera. Que só está presente quando convém. Vai embora da casa dos teus pais. Vai embora do país, da sala. Vai embora. Por minutos, por anos ou por vida. Se ausente, nem que seja. Para encontrar com você mesmo. Quando eu voltar, e se voltar. Você vai ver que as coisas vão ter outra perspectiva lá de cima do avião. As desculpas e pré-ocupações sempre vão existir. Vou repetir. As desculpas e pré-ocupações vão existir, viu? Basta você decidir encarar as mesmas como elas são realmente. Do tamanho de formiga. Por que? Porque o que você vai ver... Você vai ver lá de cima. Chega uma hora na vida que você precisa abandonar tudo. Ir embora. Mesmo que o teu coração esteja sangrando. Não é? Mas como fugir de um mundo que você mesmo criou? Eu acho assim, ó. Para fechar esse papo. Eu acho que esse assunto de segunda, para você ter uma ótima semana, desejo que tudo dê certo. Profissionalmente falando, aconteça coisas que você precisa. E que você exercite para manter a saúde, viu? Não acredite em algo simplesmente porque você ouviu falar. Não acredite em algo que simplesmente todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente que está escrito nos livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de gerações a gerações. Mas, ó, depois de analisar, observar, se você vê que algo concorda e que conduz ao bem e o benefício de todos, aceite. E viva-o. Mas, ó, podemos até acreditar que tudo na vida oferece, no futuro, repetir o que fizemos ontem, hoje. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, vamos nos dar conta que nenhum dia é igual ao outro. Ontem, domingo, doze. Não é, não vai ser igual a hoje, segunda, treze. Não é? Cada manhã traz uma benção escondida. Uma benção que se serve para esse dia e que não se pode guardar ou desaproveitar. Se não usamos esse milagre hoje, ele se perde. Esse milagre está nos detalhes do cotidiano, porque é preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída dos problemas, confusões, alegrias e bons momentos. A pista correta para a decisão que vamos tomar. Não podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes. porque estamos em constante processos de mudanças, não é? Concorda comigo? Bom dia. Eu acho assim, boa segunda para você, boa semana, que tudo dê certo aí e que você continue realmente brilhando aí no seu trabalho, na sua vida, tá bom? Se cuida. Se precisar, você sabe, estou aqui, Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Souza. Agora são sete e dois. Olha o sol aparecendo ali. Tchau, se cuida. Essa Ibirá é uma delícia. Agora eu vou ali na Juscelino Kubitschek 660 no Espaço Ibirá. Hoje eu vou tomar um cappuccino e um pãozinho de queijo, tá bom? Parece... Ah, quer tomar café comigo qualquer dia? Então manda no inbox aí.